Se você pegar uma CID, se a Polícia Federal pegar um equipamento desse, se você errar três vezes assim, é um equipamento geral, é game over, game over, não tem perito criminal certo que vai abrir isso aí. Não tem multiforce, irmão. Você tentou três vezes, é game over. Tem alguns equipamentos. Opa! Para! Sobre a cena, se ou até você não vai morrer. Se você não vai dar a cena, a ver a cara não vai parar. Sim, eu digo assim, pra alguém... Ó, geralmente o que você vai fazer, é você vai dar a sua senha pra seu pai, uma senha pra seu pai e pra sua mãe, uma senha pra sua esposa e pra alguém ligado à sua esposa, e você vai ter tudo, não é isso ou não? Pra seu dinheiro ir pro fundo do mar, teria que morrer ao mesmo tempo você com seu pai e sua mãe, ou você com sua esposa e as pessoas ligadas à sua esposa, não é isso? É o amor de Deus, né? O quê? O quê? Como? Não entendi. Não, se morrer, você e seu esposo, nesse meu planejamento, no meu caso, cada pessoa tem um esquema melhor, porque a gente tem que ter esposa e nada disso, não é isso ou não? Se eu nem tenho esposa, eu tô dando um exemplo hipotético. Eu tô dando um exemplo hipotético. Mas se eu tivesse, entendeu? Bom, tô dando um exemplo. Vamos dizer que você vai dar a senha, uma pessoa que você confia, um terceiro que você confia e a sua esposa, beleza? Quando, geralmente, esse cara seja ligado a ela. E você vai dar a sua mãe e alguma pessoa ligada a sua mãe. Pra você perder o dinheiro, tem que morrer três pessoas ao mesmo tempo. E três pessoas determinadas, não é isso? É possível. Se você tiver bitcoins, por exemplo, você pode pegar esse papel e tirar cem cópias e esconder em cem lugares diferentes. Você pode, inclusive, concretar na parede de sua casa. E eles vão descobrir, no dia que for, fazer uma reforma ali, não é isso? Hein? O dinheiro. Se você perder o dinheiro, como é que faz pra recuperar? Se tocar fogo no dinheiro, como é que você faz pra recuperar? Ninguém me ouve. Você tira uma cópia do dinheiro e depois, olha, esse dinheiro aqui era mil, não sei o quê. Esse aqui é doze palavras, você pode memorizar. Você pode mandar pra internet, pra você ver um no e-mail. Você pode concretar na parede de sua casa. Você pode tirar cinquenta cópias. Agora, irmão, se você tirar três cópias e perder os três papéis, ninguém me ouve. Agora, se você fizer três papéis e não colocar a senha, e alguém achar o papel, ele vai acessar a sua conta bancária. O bitcoin tem uma chave pública e uma chave privada. A chave pública é com um e-mail. Meu e-mail é supermestre.gmail.com Quem souber isso, manda e-mail pra mim, não é isso? Quem souber isso, consegue acessar os e-mails? Não. Pra acessar os e-mails, ele tem que ter a chave privada, que é a minha senha, não é isso? Só manda e-mail de supermestre com a senha. Mas ele pode mandar e-mail para supermestre, só saber no supermestre.gmail.com A mesma coisa é o bitcoin. Quem souber a sua chave pública, pode mandar dinheiro pro senhor. Quem souber a sua chave privada, pode mandar dinheiro da sua carteira, pra onde eles quiserem. Parece conta numerada da Suíça de cem anos atrás, né? A conta numerada. A conta numerada da Suíça era isso. Se você souber a numeração de contas, você podia mandar dinheiro pra Suíça, e se você soubesse a senha, independente de quem você fosse, você chegar lá e sacava o dinheiro, não é isso? O pessoal fica brincando que o bitcoin tem potencial pra chegar no valor do ouro, que é de 8 trilhões, 120 vezes valor do bitcoin. Eu acho que não. Eu acho que o bitcoin vai superar o ouro dentro de 5, 10 anos em market cap, porque vai morrer de escar e sair, que são mercados maiores, que é offshore, país fiscal. E teve vários escândalos recentes, Paradise Papers, com esse negócio de make-links aí, os Paradise Papers, os offshore papers. Acabou. Mas na hora de offshore, de país fiscal, o país muda de política, aí você até não serve e vai pra cadeia. Aqui não tem como mudar de política, a gente nem vê seu nome, cadou. Então você pode, por exemplo, pegar um livro na sua casa, que você goste do livro, e marcar as palavras no livro, e guardar. O cara, além de ter que achar seu livro, ele vai ter que folhear e descobrir a palavra por palavra, né? Tudo, tudo, como é o nome do senhor? Tudo na vida, todos os ganhos na vida, eles são proporcionais a esforço e risco, né? Sem esforço não tem resultado, e sem risco não tem resultado. Vocês arriscaram a vida pra vir aqui hoje. Não tem morrido aqui pra vir pra cá, não é isso? Quanto mais risco, mais retorno, não é isso? Geralmente. E quanto menos risco, temos retorno. A mesma coisa na hora de você guardar seu Bitcoin. Se você estudar mais, se você elaborar mais, se você proteger mais, você tem menos risco de se dar mal, não é isso? Quanto mais cópias você fizer, menos risco você tem de perder e tal, se dar mal. Inclusive, no Bitcoin, existem dispositivos chamados Smart Contracts. São contratos descentralizados, sem autoridade intermediária, que são programas, tá na nuvem. Eu posso, por exemplo, pegar uma carteira minha e fazer um time lock e só permitir que o saque seja feito quando meu filho fez 21 anos. Aí eu posso dar tranquilamente, inclusive, se eu tiver uma doença terminal e tal, eu posso dar tranquilamente, tranquilamente, essa senha a uma pessoa que seja o tutor, o curador de meu filho, não é isso? O que buscar? Isso aí é uma máquina de mineração. Mineração no Brasil vale a pena? Se alguém vier vendendo mineração com altos retornos, é mentira. Qualquer coisa que... Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer tecnologia. Ela normalmente é adotada a primeira pelo crime. Qualquer tecnologia. Bom, a arma mais usada na Segunda Guerra foi nos Estados Unidos foi aquela metralhadora com um carregador parecendo uma lata de goiaba redondo. O pessoal chamava de Chicago Typewriter a Thompson, 45. Você sabe que era a arma de Dick Tracy da Disney. Você sabe qual é? Vocês lembram? Pronto, Dick Tracy acontece na época da lei seca. É 15 anos antes da guerra. É 15 anos. Os vagabundos já tinham arma top 15 anos antes do exército americano. Você sabe quem é Dick Tracy? Eu tô falando da Disney. Tom, a Thompson, um pouco só com uma metralhadora com 300 tipos de 45. É isso. O vagabundo, é lógico, vai adotar a tecnologia antes do Estado. A iniciativa privada é mais ágil que a pública e o vagabundo é menos avesso ao risco do que o cara que não é vagabundo, não é isso? Então, é lógico que vai ter pirâmide dizendo que vai lhe dar 1%, 2%, 50% de Bitcoin por mês. Vai ter sequestrador como já teve dizendo que quer receber Bitcoin porque isso aí não tem como o cara ir atrás do banco. Não tem como fazer o chargeback. É lógico que a maioria das atividades vai ter um dom de atividades criminosas nesse meio. E a maioria das... Você botar na internet Bitcoin, a maioria das coisas que vai aparecer ali é golpe. A maioria é golpe. Por quê? O Brasil é um estado de exceção ou um estado de direito? A aplicação da lei no Brasil, a regra ou a exceção? É a exceção absoluta. Difunto no chão, não dá. Nem 10% de punição. Se difunto no chão, imagine, imagine defraudação, estelionato. Você acha que vai dar quantos por cento de prejuízo? O cara desse vai ser preso, vai chamar o doutor Gustavo ou outro advogado aí, pagar um, dar dois dias de arrecadação e voltar para a rumba, não é isso? Bora lá. Apreensão de criptomoedas. Como deve proceder? Inclusive, eles ensinam aqui que se ele conseguir uma chave privada, saque o dinheiro. Por que ele saque o dinheiro? Porque algum comparsa do vagabundo ou o vagabundo em liberdade pode ter acesso e tomar os bitcoins do Estado. Se você tem sua chave privada, você é dono dos bitcoins. Se você não tem sua chave privada, você não é dono dos seus bitcoins. Se você entrar na Fox Beach, na Altair, comprar bitcoins, você não tem bitcoin. Como você não tem dinheiro no banco do Brasil. Você tem saldo em dinheiro. Você tem saldo em bitcoins. Ter saldo bancário é a mesma coisa de ter dinheiro? Ter saldo em bitcoins é a mesma coisa de bitcoin? Então, tem direito com D maiúsculo e tem direito com D minúsculo. Não é isso? O direito com D maiúsculo é o conjunto, a disciplina. Não é isso? É a legalidade. Não é isso que é direito com D maiúsculo? É a estrutura jurídica. E direito com D minúsculo é a faculdade legal. Não é isso que é direito? Também tem bitcoin com D em B maiúsculo e tem bitcoin com B minúsculo. Certo? O bitcoin com B maiúsculo também é o sistema. É o sistema de software, é o sistema de mineração, é o sistema que lhe permite registros anônimos, comunicação incensurável, envio de recursos, reserva de capital. e o bitcoin com B minúsculo é o token, é a unidade, certo? Que tem a emissão limitada a 21 milhões. Todos os commodities na história da humanidade, o seu valor foi diretamente proporcional, não a seu uso, mas a sua relação de stock to flow, sua inflação marginal. A inflação marginal do bitcoin cai a metade a cada quatro anos. Hoje, a inflação do bitcoin está entre a prata e o ouro. E o valor total do bitcoin está entre a prata e o ouro. A partir de maio de 2020, vai acontecer um evento chamado Halving, o bitcoin vai passar a ser mais raro do que o ouro, em termos de inflação marginal. Se essa relação se mantiver, como se mantém com mais de 200 commodities, acabou. É valorizar 100, 150 vezes. Mas bora lá. É por isso que as pessoas, quando você tem acesso a um dinheiro de qualidade, a moral das pessoas muda. Quando você tem um dinheiro na mão, que amanhã vale menos do que hoje, seu estímulo é torrar ou é juntar. Se todo lugar que você botar seu dinheiro, seu dinheiro some e você é roubado. Vale a pena trabalhar mais ou ficar em casa e curtir, assistir televisão ou jogar videogame? O bitcoin vai criar uma revolução moral. As pessoas vão trabalhar mais, elas vão ser mais honestas, elas vão acumular mais. A riqueza vem de acumulação. Hoje, qualquer um de nós nessa sala é mais rico do que qualquer pessoa que viveu no mundo há 100 anos atrás. Vocês são infinitamente mais ricos do que Rockefeller, que foi o primeiro bilionário da história. Infinitamente. Rockefeller não tinha dentista, não tinha antibiótico. Vocês preferiam viver na época dele, sem papel higiênico, sem escova de dente, sem energia elétrica, passar frio, calor? Eu me considero infinitamente mais rico do que ele. Por quê? Porque nós somos herdeiros, nós recebemos todo o conhecimento de riqueza acumulada há séculos. E a acumulação de riqueza hoje não está. No Brasil, por exemplo, a composta interna só vai despencar. Isso vai ser invertido. Quando vai ser invertido? Quando as pessoas passarem a ter acesso à riqueza real. Eu vou mostrar em gráficos aí. O crescimento do mundo inteiro despencou quando a gente saiu do Gold Standard em 73. Quando as moedas do mundo deixaram de ser lastreadas, as pessoas passaram intuitivamente a perceber que não valia a pena acumular, que não valia a pena constituir família, que não valia a pena trabalhar mais, inclusive o que é de imposto de renda progressivo, que é imoralidade. Para mim, imposto de renda é o imposto mais imoral que existe. Imposto mais imoral que existe. Eu preferia consórcio medieval. Esse consórcio medieval que minha esposa fosse deflorada antes do casamento do que imposto de renda. Imposto de renda, você tem que dizer ao governo quanto você deve a ele. Se ele não concordar, você vai preso. Você perde tudo que você tem e vai para a cadeia. Se você disser não concordo ou não concordo até o fim, você vai ser preso e vai perder tudo que você tem. Você prefere o quê? O cara dar um com sua mulher ou você perder tudo e ir para a cadeia? Não é necessário. Eu acho mais imoral imposto de renda do que consórcio medieval. Eu preferia. Isso não é necessário.